e salve salve rapaziada beleza vou mostrar um videozinho hoje aqui ó é tudo que a gente faz tem que virar conteúdo para o canal né então eu tô fazendo esses essas miniatura aí de pipa eu resolvi fazer essa manivelinha aqui que era utilizada antigamente rapaziada isso aqui já é já é milenar já praticamente aqui entendeu na época do meu pai já usava essas coisas aqui ó meu pai tem 77 anos ele sempre falou disso aqui para mim ó não sei se era feito dessa forma essa forma aqui que é fui eu que criei fui fazendo aí de acordo que eu fui achando que tinha que ser feito beleza para ficar dessa forma aí ó então conteúdo hoje eu vou mostrar um pouquinho aí de como que foi feito ela desmontada o conteúdo é curto mas para vocês tem uma noção aí mais ou menos caso vocês queira fazer uma grande dessa aí a gente tá fazendo junto só deixar nos comentários aí beleza rapaziada fica com o vídeo aí e aí rapaziada que eu vou usar aqui ó já fiz essa peça aqui né eu já fiz essa peça né usei duas cavilhazinha é eu fiz o furo redondo aí fiz atrás trava das quatro palitinho aqui ó beleza aí eu usei aqui ó é uma broca para fazer a furação aqui né para ficar com um pouquinho de folga lá ó tá vendo um pouquinho de folga é quando entrar o essa peça entrar aqui ó tá vendo e ela rodar livre né ela rodar livre aqui beleza essa daqui que eu vou mostrar aqui para vocês hoje que eu tô fazendo essa manivela aqui já existe há muitos anos né rapaziada muito antes de sair essas carretilhas aí já existia essa essa manivelinha aqui ó eu vou tá mostrando para vocês aí ó beleza então essa é uma parte aí ó aí deixa eu mostrar para vocês a bloco a serra copo que eu usei para fazer essa peça redonda aqui ó usei esse aqui ó serra copo certo então eu sei o que aqui ó serra copo né quatro paletinha fininha aqui ó tá vendo eu vou usar essas duas peças aqui essa outra aqui eu vou cortar no meio vai dar duas peças tá para continuar fazendo a parte da da manivelinha tá aí eu já volto no vídeo aí com vocês aí no próximo passo e aí rapaziada vocês viram os pedacinhos de madeira solto lá né agora já prontei ela vou passar verniz para finalizar e depois eu volto com o vídeo com ela finalizada mas antes vou mostrar para vocês aqui como é que ela ficou a gente vai passar a linha aí ó tá vendo eu fiz esse buraco que a gente vai passar a linha ó ela é pequenininha tá certo rapaziada ela deve ter aqui acho que uns 18 centímetros mais ou menos que é para mim quando eu tiver empinando esses pipa pequenininho do canal aí que eu faço para mim tá utilizando ela beleza vou colocar linha de costura nela aí ó tá vendo isso aqui roda tudo artesanal rapaziada tudo feito em casa mesmo ó que roda normal e essa carretinha aqui que nem falei para vocês aqui já é já é é milenar rapaziada sacar essa manivelinha aí ó só existe há muitos anos certo aí ó e essa daqui eu não peguei nenhuma para fazer base entendeu isso aqui eu fiz tudo na minha cabeça mesmo como é que eu achei que devia ser e tal a eu sei que a de antigamente era era pau uns pauzinhos cruzado tá ligado era em x não sei direito como é que ela era mas só que aí eu peguei e fiz essa forma aí ó só que dá para fazer até grande também vai funcionar normal normal na pipa grande mesmo tá tá então é isso aí ó eu vou passar o verniz aí e venho mostrar para vocês aí como ela ficou certo e aí rapaziada e agora totalmente finalizada ó passei seladora nela aí ó não é verniz é seladora ela fica meio opaca não fica aquele brilhante né ó tá legal e aí eu mostrar como é que ficou aqui a parte de cima fiz uns furinhos aí tudo artesanal rapaziada tudo feito em casa aí a parte de baixo 24 parafusinho campeia aí ó beleza isso aqui é para mim mesmo não tem muito luxo só para ficar legal no nos vídeo né os vídeozinho de miniatura deu aí eu vou colocar a linha ali que a pouco vou colocar a linha e colocar linha de costura que eu vou continuar essa série de de mini pipa aí que vai bem no canal rapaziada beleza aí ó então ficou ficou top ficou perfeita para quem quiser tá fazendo aí também ó já viu mais ou mais ou menos um quase um passo a passo aí já dá para ter uma noção né como é que ela foi feita né e aí ó lasquei um parafusinho aqui para travar aqui ó a manivelinha ficou que roda normal e roda o parafusinho para o parafusinho para travar ali ó na caviga não tem muita necessidade de ser tão resistente vai ser tudo miniatura de pipa mas vai funcionar perfeito certo é um conteúdo um conteúdo mais um conteúdo para o canal aí e eu vou tá fazendo as outras também vou tá fazendo é a manivela manivela normal manivela tem a nossa de hoje em dia miniatura vou tá aí amanhã é hoje é sexta-feira amanhã vou tá fazendo a carretilha vou tentar fazer uma carretilha miniatura também para mim quando para gente foi quando a gente for fazer uns vídeos para o canal levar para a gente não ficar puxando língua igual doido no chão embaraçando tudo que nem aconteceu nos outros vídeos aí beleza só para deixar registrado aí no canal mesmo então é isso aí rapaziada valeu